Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês mais um dia aí no nosso delivery, nossas vendas, produção. Tenho que fazer algumas coisinhas, tenho que comprar morango. Hoje é uma quarta-feira, um dia que não é muito forte de vendas, mas vou mostrar tudo pra vocês. Bora lá! Minha motinha, gente, tá arrumada, ó. Arrumamos a embreagem, né? Trocou o cabo aqui, tá tudo certo agora. Só fazer as entregas. Comprei uns moranguinhos, olha que lindão que eles estão. Tá bem bonitos os morangos esses dias aqui na minha cidade. Aí já lavei eles, né? Tá secando aqui pra guardar na geladeira. E começamos o dia na produção. Esse aqui é uma massa de brigadeiro de ninho que eu fiz. E aí aqui tem mais uma de ninho, aqui tem uma de creme branco e eu coloco no congelador, tá bom, gente? Que é pra gelar mais rapidinho. Umas três horinhas que fica aqui já tá bom pra usar. E bora fazer uma geleia de morango caseira, gente, ó. Tenho aqui uma xícara de açúcar, um limão, mas vou usar só a metade porque ele tá bem grande. E tenho 500 gramas de moranguinhos congelados. E tenho aqui também, gente, maracujá, ó. Vou tirar a polpa dele pra fazer uma redução de maracujá. Quatro maracujá, gente. Deu só isso aqui, ó. Não deu nem 500 ml de polpa, né? Não tinha muita polpa dentro deles. Agora eu vou bater eles no liquidificador e depois eu levar no fogo pra reduzir. Aí eu vou coar, gente, ó. Pra não passar muita sementinha, né? O pessoal não gosta de sementinha. Então eu couro tudo. E aí, gente, ó quanta sementinha fica aqui, ó. Só deu isso aqui. E agora, gente, vamos aqui, ó, reduzir essa polpa. E agora vamos ligar o fogo aqui, ó. Já tô reduzindo aqui, gente, ó. Deixei ferver alguns minutinhos. Acho que nem cinco minutinhos. Aí já fica nesse ponto aqui, ó. Você passa a espátula aí, dá pra ver o fundo da panela. E aí já tá pronta a nossa redução de maracujá. Coloquei aqui, ó, no potinho de vidro. Agora eu só vou levar na geladeira, né? Pra esfriar. Primeiro pedidinho do dia, gente. Venho pelo nosso sistema, ó. Pelo nosso cardápio digital. Foi dois tentações de brownie com Nutella. Meu irmão já tá montando aqui, gente, ó. É creme de ninho, né? Brownie. Aí vai pôr mais creme de ninho em cima. E aí depois coloca Nutella e só vem finalizando, ó. Com granuladinho da Mel, que é o leite. Uma delícia isso aqui, gente. E pedido prontinho, ó, gente. Esse potinho aqui, 250ml, tá? Da marca pra festa. E aqui estou eu, partindo pra primeira entrega do dia. Um pouquinho longe de casa, acho que uns 4km. E bora lá, né, gente? A moto já tá top. E temos mais dois pedidinhos que saiu, gente, ó. Um copo Kit Kat com morango. E um bolinho de ninho. Esse bolinho aqui tá na promoção de 99 centavos. E os dois aqui pertinho de casa. Pedidinhos embalados, bora pra nossa entrega. E temos mais um pedidinho, gente. Saiu aqui, ó, um supremo de morango. E é o primeiro pedido dessa cliente aqui na loja. Pedidinho embalado, bora pra nossa entrega. Saiu outro pedidinho, gente, ó. Mais um supremo de morango. Segundo pedidinho da cliente na loja. E bora lá entregar pra ela. Gente, saiu mais dois pedidinhos, ó. Saiu esse copo aqui de Kit Kat com morango. Saiu também um bolinho, ó, de brigadeiro com morango. E dois cones. Um de ninho e outro de brigadeiro. E os dois é perninho aqui de casa também. Pedidos prontinhos, bora pra entrega. Mais um pedidinho aqui nessa noite, gente. Agora saiu um cone de ninho e um bolinho no pote de ninho também. Já estamos aqui montando o pedidinho, gente. Vou fazer o nosso bolinho de ninho. Colocou ali uma camada de massa, né? Agora vai uma camada de creme de ninho. Aí mais um pouquinho de massa. A minha massa é estarelada, tá, gente? Não é o pedaço, né? É o quadradinho. Agora aqui tô molhando a massa. E pra finalizar, a gente finaliza com o brigadeiro de ninho. Olha que lindeza. E também a gente coloca aqui um pouquinho do leite em pó, né? Do leite ninho. Só pra dar uma finalizada mesmo. E aí vamos montar o cone também, gente. Olha que legal esse suportinho de cone que eu comprei da Blue Star. Tá facilitando bastante aqui as nossas montagens de cone. E eu comprei na Shopee, foi baratinho. Vou deixar na descrição o link pra quem tiver interesse. E é super fácil, gente. A casquinha eu já deixo banhada, né? Daí a gente só vem e recheia na hora que sai o pedido, ó. Coloca ali o brigadeiro de ninho. E aqui ele já tá finalizado, gente. Ó, colocamos aqui, ó. A gente só vira ele no granuladinho da Melvin, né? O branco. E ele gruda no recheio, né? O recheio, gente, tem que tá no ponto certo, tá bom? Porque senão acaba derramando, né? E agora é só embalar o cone. Olha esse saquinho aqui que é próprio pra cone. E também esse araminho aqui, ó. Que a gente compra bem baratinho, vem bastante. Aí eu corto ele no meio, ó. E pedido prontinho, gente, ó. Nosso bolinho de ninho. Cone de ninho. Bora embalar pra levar pra entrega. E bora pra nossa entrega pertinho aqui de casa também, gente. Hoje tá saindo todos os pedidos aqui no bairro mesmo. Último pedidinho do dia, gente. Já saiu um Supremo de Ferreiro. Só mostrar aqui pra vocês, gente. Olha, esse aqui é o 38º pedido desse cliente aqui na loja. Já fez 38 pedidos com a gente. E ele sempre pede esse copo aqui de Ferreiro, ó. Bora lá, última entreguinha do dia. Finalizando o dia de hoje por aqui, olha. Saiu 8 pedidinhos, né? No valor de R$182,57. E também saiu pelo nosso sistema, 2 tentações de brownie, né? No valor de R$37,80. E a cliente pagou a taxa de entrega de R$4,99. Então, no total hoje, gente, foram 9 pedidos, né? Taxa de entrega R$4,99. E no total do faturamento de vendas, R$250,70. E eu marco todas as minhas vendas, gente. Todos os itens que saiu durante o dia. Eu tenho o sistema de gestão que contabiliza as vendas. Porém, eu gosto de marcar assim, ó. Tudo no caderno certinho. E pra ver também se vai bater no final do mês, né? O caderno com o sistema. E aqui mostrando pra vocês a geléia de morango que eu fiz, gente. Não mostrei o processo, mas eu fiz. E eu guardo nesse pote, né? E esterilizado. E dura 30 dias na geladeira. E aqui também, né? A redução do maracujá, ele esfriou. E vou eu de novo na luta aqui, tentando achar um recheio de maracujá que fique bacana pros meus copos, né? Não vou mostrar a receita pra vocês, porque se der certo eu gostar desse, depois eu trago, né? Foi assim que ele ficou, ó. Se der certo eu vou trazer pra vocês. Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no meu delivery, né? Vou gravar pra vocês dois dias de vendas aí no nosso delivery. E hoje, gente, tá chovendo. E dias de chuva não sai muitos pedidos, né? São dias mais fracos de vendas. Mas eu vou filmar pra vocês, mostrar tudo pra vocês. E bora lá pro nosso vídeo. E hoje o dia tá assim, pessoal. Olha, dia chuvoso. Não muito bom para as nossas vendas, pra fazer as entregas. Dia bom pra ficar na cama assistindo o filme. Mas não dá, né? E são três horas da tarde, gente. Saiu os primeiros pedidinhos aqui, ó. Foi um ninho com Nutella de colher e dois cones. Um de brigadeiro e um de dois amores. E também saiu esse aqui, gente. É um bolinho de choconinho e um bolinho de brigadeiro com morango. E aqui temos algumas casquinhas, gente, que o meu irmão acabou de banhar, ó. Banham só dez, porque o movimento tá fraco, né? E olha, quando tá mais frio, o chocolate endurece. É bem mais rápido, né? E olha como que ficou a ponta dos cones. Mas tá bom, né? Não tem problema, não. Gente, saiu vários pedidinhos aqui agora, ó. Saiu esse duplo ninho com brownie Nutella. Dois dois amores de colher. Saiu esse bolinho aqui, ó. O bolinho de Kit Kat. Saiu também, ó. Um supremo de brownie com Nutella. Saiu esses dois bolinhos de ninho, ó. Pediu separado, porém é no mesmo endereço. Então a gente vai mandar junto. E saiu também, ó. Um supremo de brownie com Nutella. E um duplo ninho com brownie e Nutella. Eles são bem parecidos, né, gente? Mas é diferente o jeito de montar, né? Os ingredientes também. E os dois eles super bem. E aqui estão, gente, todos embaladinhos, ó. Bora pra nossa entrega. Gente, cheguei, entreguei os cinco pedidinhos. Gente, fala pra mim. E aí é assim também. A gente fica, ó, horas sem sair nenhum pedido. Daí depois saem os pedidos tudo junto, né? Que é pra deixar a gente doidinha. Pra dar tempo de montar tudo, entregar tudo sem atrasar. Por aqui sempre é assim. A gente fica lá um tempo, sem sair pedido. Aí de repente sai tudo junto. Mas enfim, gente. Nossa, a rua aqui tá um sabão de lisa. Porque tá chovendo o dia todinho. Aquela chuvinha aqui não para, sabe? Então acho que o asfalto não consegue absorver toda a água, né? Tá muito lisa a rua. Quase levei dois capotes ali. Que tinha duas casas de cliente. Que era numa descida, sabe? E é ruim pra parar a moto. Quase levei dois capotes. Gente, é muito ruim entregar em dia de chuva, né? E não ruim assim. Ai, tá chovendo. É porque é perigoso mesmo, né? Aí eu vou ver aqui. Acho que saiu sete pedidinhos hoje. Mas dependendo se engrossar um pouquinho mais a chuva. Acho que eu vou fechar a loja. Porque já teve uma vez que eu fui teimar e entregar com chuva forte, né? Acabou que minha moto entrou lá num alagamento que tinha, né? Eu não reparei o quão alto estava o nível da água. Aí me lasquei toda lá. A moto estragou. E aí depois disso, gente, fiquei um pouco mais cuidadosa, né? Então se começa a engrossar a chuva, eu não entrego mais. Aí hoje, porém, não tá chovendo grosso. Mas por estar chovendo o dia todo, a rua tá muito lisa, né? O que é tão perigoso quanto chuva forte. E aí também, gente, na chuva a gente não enxerga, né? A visão fica muito comprometida. E pra ajudar, acabou a energia numa boa parte aqui da cidade. Uma entrega eu fui fazer pra lá. A sorte que já era um cliente que eu conhecia. Porque senão eu não ia conseguir nem enxergar o número da casa. Mas aí eu vou ver o que eu vou fazer aqui, gente. E daí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E saiu dois itens aqui, gente, ó. Foi um supremo de ferreiro. E mais aqui um duplo ninho com brownie e Nutella. Aí saiu dois pedidinhos separados, porém é na mesma casa. E saiu mais dois pedidinhos, gente. Ó, esse aqui de dois tentações de brownie com Nutella. Saiu pelo nosso sistema. E esse aqui saiu pelo iFood. É um supremo de ouro branco e uma delícia de uva grande. E bora pra nossa entrega. E hoje tivemos, olha, dez pedidinhos. No valor de R$ 232,49. Também tivemos dois pedidinhos aqui que saiu pelo nosso sistema, né? Nosso cardápio digital. E saiu também mais um pedidinho pela WhatsApp. Então, no total do dia, treze pedidinhos. E no total do dia, gente, R$ 310,07, tá bom? Passando aqui pra encerrar o vídeo com vocês, gente. Acabou que a gente não precisou fechar a loja, né? Não choveu forte. Porém, também não saiu mais pedidinhos. Acho que saiu só três pedidos depois. E esse foi nosso vídeo de hoje. Mostrei dois dias aqui de rotina do nosso delivery, né? Nossas vendas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aqui, tá bom? Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho das notificações. E um beijão pra vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!